E com a falta de gado em Mato Grosso, frigoríficos aí podem fechar as portas. O alerta foi feito pelo Sindicato das Indústrias Frigoríficas do Estado. O momento é delicado para o maior produtor de carne bovina do país, já que a falta de animais para o abate no Mato Grosso pode paralisar as atividades em alguns frigoríficos. O alerta foi feito pelo presidente do Sindicato das Indústrias Frigoríficas de Mato Grosso, Paulo Belicanta. Neste momento, há um grande diferencial entre as indústrias, entre aquelas que exportam e aquelas que não exportam. O dólar de 5,20 traz um atrativo e traz condições das indústrias exportadoras pagarem bem mais na rouba do boi. A carne no mercado interno subiu, subiu bastante, porém não é o suficiente para cobrir os custos daquilo que subiu à matéria-prima, que subiu à rouba do boi. Então há um desequilíbrio. E neste desequilíbrio é que é necessária alguma intervenção, é necessário algum auxílio governamental para que essa situação passe. Segundo o Sindicato, as 33 indústrias frigoríficas instaladas em Mato Grosso trabalharam no ano passado com apenas 58,57% da capacidade de abate, sendo que a quantidade de animais abatidos caiu de 5,3 milhões para 5,1. Por outro lado, o faturamento aumentou 45%, o que mostra que o valor do gado tem subido cada vez mais. Por conta da alta do dólar, tanto animais vivos como a própria carne são enviadas para o exterior, o que prejudica o mercado interno. Segundo a Associação dos Criadores de Mato Grosso, além do ciclo pecuário, outros fatores também interferem na capacidade de ofertas de animais para abate. A falta de matrizes, períodos prolongados de seca e a recorrente quebra da safra de grãos. A questão do ciclo pecuário, que até a gente pode falar um pouco, que agora é mesmo, nós estamos vivendo uma questão de baixa oferta em função de um grande número de matrizes que foram abatidas nos últimos 3, 4 anos. Isso faz com que agora faltassem bezerros que estão virando bois. Esse ciclo acontece em todos os países do mundo, não é um privilégio do Brasil e é uma questão de mercado. Agora, por exemplo, nós acabamos de receber a notícia de que você tem aí o mercado de sêmen, por exemplo, praticamente dobrou de um ano para o outro. Por que isso aconteceu? Porque o produtor está fazendo o máximo de segurar suas matrizes para ele produzir o maior número de bezerros possível. que está com o valor mais atrativo, a roupa mais alta e tudo mais. Daqui a alguns anos, o que vai acontecer? Vai sobrar bezerros no mercado. Aí o produtor, ele olha só com a produção de bezerros e não consegue palhar as contas dele. Aí ele tem que mandar as vacas para o frigorífico. Segundo o diretor técnico da Acrimat, o desemprego é uma das grandes preocupações caso esses frigoríficos fechem as portas. E quanto aos preços das carnes nas gôndolas, ele faz um alerta para os consumidores. Outra coisa que o consumidor deve saber fazer também, para que ele possa consumir a carne bovina, é ele bichinchar, ele procurar em vários mercados, ele saber fazer as contas direito. Se você pegar um quilo de sardinha em lata, por exemplo, uma lata de sardinha está R$ 3,98. Um quilo de sardinha em lata fica mais caro que um quilo de contrafilé. E aí E aí E aí